A humanidade foi levada, foi mostrado muitas coisas para esta irmã. Não vou me referir a ela como unidade, porque viemos da mesma fonte. É assim que nos relacionamos no meu planeta. Todos somos um. Temos nomes, mas somos um. Somos irmãos provenientes da mesma fonte. Me faço presente nesta reunião para trazer um pouco do planeta. De onde venho? De nossos costumes? Me chamo Noak. Venho de Pegasus. Um planeta com uma verdadeira fauna. Um planeta onde esta irmã pode presenciar a variedade de espécies de animais. Animais diferentes dos que se costumam ter em seu planeta. Animais com aspectos. Para vocês, posso dizer, me referir como o medonho. Para nós, aspectos normal, porque já estamos acostumados. Aves. Aves. Diferentes. Diferentes. Das que se costuma ver em seu planeta. Diferentes. Das que se costuma ver em seu planeta. Vivemos em fraternidade. Vivemos em comunidade. Aonde o bem de um é o bem de todos. Aonde o bem comum é praticado sem restrições. Onde o amor, a benevolência, a assistência é exercida a todo instante e a todo momento. Estamos ajudando, contribuindo para a regeneração de seu planeta, assim como muitas outras espécies também estão nesse momento se manifestando em muitos outros lugares para trazer o conhecimento, para ajudar na expansão de consciência, para que a verdade sobre quem vocês são, sobre si mesmo, seja clara para cada um e essa clareza possa impulsionar para a evolução individual de cada um, assim como a evolução em conjunto, porque todos os meus irmãos estão interligados. Se você evolui, você ajuda um irmão a evoluir e quando você ajuda um irmão em sua evolução, você também evolui, assim em nosso planeta, assim como muitos outros planetas, entendemos que nossa evolução depende também da evolução de nosso irmão, depende de nossa atitude para com o processo evolutivo de nosso irmão, isso, esse processo, é chamado de fraternidade. E onde a evolução de seu próximo é a sua evolução? Aonde a sua evolução é a evolução de seu próximo? O que Sananda veio trazer? As palavras que ele deixou, os conhecimentos, nada mais são do que a lei que impulsiona cada planeta, foi codificada para o seu planeta, para que vocês pudessem entender e absorver. Assim como ela é codificada para cada planeta, a lei, ela é apenas uma, mas ela necessita ser codificada para cada espécie, para cada planeta, para cada língua. Para que possa se entender o amor universal, para que possa se entender as leis universais que rege, que rege não só este planeta e vossas vidas, mas assim também como rege o universo e todos os outros planetas. Assim, com esse entendimento e na evolução que galgamos, porque já estivemos em vosso lugar. não há como fugir desta máxima, onde a evolução ela tem o início, que é a partir da da criação do vosso espírito, e se posso assim dizer, a partir de Deus, a partir do todo. que se manifesta como centelha, através de vossos espíritos, através de muitos outros espíritos criados. já há mais tempo, aonde seguem as leis universais de evolução, de criação. e com essas leis, por essas leis, pelas leis universais, seu planeta, e esta raça que o compõe, chegou o momento, chegou este momento, o momento, em que estão e que vivem, na máxima de sua evolução, no impulsionar de vossa espécie, e de seu planeta. e de seu planeta. entendendo, que estão despertando e crescendo, que continuem sua caminhada, como muitos irmãos, os têm assessorado e ajudado, irmãos, do plano espiritual de seu planeta, assim, nós, em conjunto, em sintonia e sincronicidade com esses irmãos, também os assessoramos. o tempo, meus irmãos, ele é contínuo, o relógio, está andando, para cada um de vocês. a terra, Gaia, precisa, evolui, e junto com ela, sua espécie. Gaia, pede, clama, por evolução, pede, e clama por socorro, porque como vocês estão, cuidando de Gaia, como vocês estão tratando Gaia, Gaia, Gaia foi lhes dada, não como um acessório, Gaia, foi lhes dada, como uma benção, para que possa ser zelada, cuidada, cultivada, para sua própria sobrevivência, sobrevivência, sobrevivência de sua própria espécie. Muitos planetas, pereceram, por não cuidarem, porque seus habitantes, não zelaram, não cuidaram, das bênçãos, que seu planeta poderia, fornecer, e fornecia. estamos aqui, para lhes orientar, lhes instruir, e dizer que ainda há tempo. Aqueles que podem escutar, a voz de Gaia, aqueles que podem sentir, aqueles que se conectam, entendem, o que eu digo. e a estes, eu digo, que continuem, com seus propósitos, que continuem, com sua missão. estamos aqui, para todos, mas só podemos ajudar, aqueles que querem ser ajudados. Não temos permissão, de interferir, em vosso livre arbítrio. Apenas, podemos auxiliá-los, podemos ajudá-los, nas escolhas que fazem, e principalmente, quando essas escolhas, estão sintonizadas, conosco, estão sintonizadas, com nossa intenção, de auxílio, de ajuda, para com a evolução, para com o impulsionar. O momento que vocês vivem, é um momento lindo, e um momento delicado. Momento de escolhas, que definirão, que definirão, o futuro de sua espécie, que definirão, o futuro de sua raça, individual, e em conjunto. escutem, 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 aquilo que está sendo dito, através de muitos irmãos, que estão canalizando, com outros irmãos, de seu planeta, com médiums, de seus irmãos. Há uma guerra, que vocês, não fazem noção. Há uma guerra, que está sendo travada, e combatida, por cada vida, deste planeta. Por este planeta. o pouco que foi trazido, hoje, como eu disse, é pouco, perto, do que acontece. esta é a minha mensagem. Agradeço, a oportunidade. Saudações. 10 igrejas, ul, 10 igrejas, Só, E foi necessário, também, e amrência. constantemente, ele se splash, enfim.